Pacificador, episódio 5, temporada 1. Seguimos aqui um episódio que fica abaixo da média do que a temporada vinha nos mostrando e que também coloca o protagonista de volta a um caminho que ele vinha desviando um pouco. Vamos com calma entender esses pontos, mas antes fica o aviso de que esse vídeo contém spoilers e, além disso, o pedido pra de cara você já deixar o like nesse vídeo e ajudar bastante o sucesso, meu sucesso no caso aqui no YouTube. Muito obrigado. As tramas mais internas começaram a se desenrolar e claramente temos aqui um episódio de transição. Eu não gosto da forma como ele entrega muito pouco aqui, nem como também entrega esse pouco também. Mas episódios assim são necessários pra fechar um arco da temporada e iniciar um novo arco. Seriados, em geral, tem mais ou menos sete atos em cada temporada e, teoricamente, fechamos o terceiro ou quarto ato, o que representa um arco completo. E, finalmente, estamos prontos aí pra irmos aos assuntos mais derradeiros, mais conclusivos. De acordo com isso, o roteiro trouxe como um dos assuntos algo que vinha sendo debatido em segundo plano, ou seja, a união dessa equipe. Perceba que a união da equipe se deu pela equipe em si, mas não através do seu teórico líder. Ao final, o motivo fica claro, pois trata-se aqui da virada da história pra fazer o time agir por si só e também para si, fazendo com que o real vilão da temporada ganhasse rosto, né? Não que ganhe o rosto pra eles ainda, mas pelo menos pra gente. Se não for o Clemson, ainda assim, esse vai ser o momento de alguma revelação que vai definir a real figura do vilão aí no máximo no próximo episódio. Fazer o conflito ser interno elabora muito bem o assunto de que aquela equipe precisa muito de si pra se resolver. Vimos de diversas missões que, meio que sem que eles compreendessem o todo, né? E agora talvez seja o momento deles se entenderem não apenas como uma parte desse todo, mas como o fundamento dessa história, o fundamento da história da série. Eu não gosto do formato do episódio, começo a ficar um pouco enfadonho, a ordem repetitiva de entregar a ação e depois a certa introspecção, brincar um pouco mais ali com o Clemson e deixar as coisas menos jogadas, como por exemplo, do nada a Debyeol resolvendo ir ao trabalho e pegar o capacete que convenientemente o pacificador deixou ali também é um pouco desorganizado. A série vinha conseguindo discutir diversos assuntos nas entrelinhas dos episódios passados, mas nesse, pra história andar, foi preciso forçar algumas situações. Pelo menos duas, no caso, né? Aqui eu já falei do capacete e também a do diário sendo deixado lá na casa do Chris. Vejo aqui como um episódio desorganizado, cheio de conveniências e que baixa um pouco o nível do que a série vinha sendo, vinha demonstrando. Por outro lado, é talvez o episódio mais sanguinolento, né? E que mais se aproxima do pacificador do Esquadrão Suicida. Eu não gosto tanto, preferia no que ele vinha se transformando, mas faz sentido. Afim de fazer o personagem ter mais conflitos, mais pesos e ser mais apelativo, os episódios da primeira metade da temporada buscaram diminuir as suas capacidades físicas, de ação e etc. Porém, flertamos aqui com a volta dele em seu auge. Chris poderia ter escolhido, por exemplo, outro capacete, um que destruísse todos os presentes com ativação só, mas preferiu algo mais tático. Ou seja, diferente de Esquadrão Suicida, onde ele primeiro atirou e depois nem perguntou, na verdade, agora ele entendeu a situação, localizou-se e só depois iniciou a carnificina, o banho de sangue. A série vem sendo muito bem efetiva em manter o personagem no local do anti-herói, que inclusive se esforçou bastante para fazer as borboletas serem desumanas, ou seja, há uma carnificina do pacificador, também dos demais ali presentes, mas não estão atirando em seres humanos, em seres ingentes, não estão atirando em gente, na cabeça, explodindo a cabeça de gente. Ao mesmo tempo estão, visualmente falando, mas para o cérebro, para a alegoria, está atirando em seres não humanos, ou as borboletas, que são do mal, ETs, invasões, etc. Entendeu aí? É a limpa da barra que a série faz na ameaça, e também ela acaba não se expondo tanto ao ter gente atirando em gente. O tema do filme Invasores de Corpos ficou mais claro ainda, a partir da revelação do Clancy eles poderão desconfiar de todo mundo, além disso, surgiu o assunto de que o pacificador concorda piamente em teorias da conspiração que ele acha no Google, talvez até na Terra Plana ele acredite, tá? Enfim, várias dessas teorias passam pela paranoia dos governos sendo dominados por extraterrestres ou coisas parecidas. Caso o lance do Clancy não ser quem ele diz seja revelado a seguir, vai colocar o pacificador no auge da conspiração, no auge da paranoia, fazendo duvidar de tudo e todos, inclusive dos seus, o que pode garantir uma nova ruptura no time e depois uma união plena daqueles que, mais uma vez falando, se uniram a partir de si e não por conta da missão ou coisa parecida. E isso pode garantir boas confusões nos episódios finais dessa primeira temporada. Outro destaque vai pro fato de que esse episódio pode tranquilamente estar criando a Chessmates, uma organização ultra secreta da DC Comics, ora traduzida também como Checkmate, e essa organização teve a Amanda Waller como chefia e também participou de eventos muito importantes ali nos quadrinhos, só que ninguém sabia que eles existiam. Clancy talvez não seja a liderança que era, que estava demonstrando ser, e caso o Judo Master, por exemplo, vire de lado e vire a casaca, salvando a Debyeol daquela situação do episódio final, podemos ter então uma equipe de vigilantes e de agentes também, agindo totalmente por debaixo das sombras. Eu não sei se o James Gunn continuaria dirigindo e escrevendo esse cenário, o que seria uma pena, diga-se de passagem, porque essa semana, por exemplo, eu descobri que ele tem uma playlist oficial no Spotify, e essa playlist ele atualiza a cada episódio com as músicas da semana. Ele tá vivendo muito bem essa série, seria legal ele continuar aqui, mas eu acredito que por conta da questão lá da Disney e tudo, ele não consiga continuar vivendo esse projeto aí, pra além dessa primeira temporada. A forma como ele escreve, a forma como ele concebe Pacificador, dá muita força e uma certa coesão de que as coisas vão se encaminhar pra um final minimamente organizado, daqueles finais de quem já sabe aonde quer chegar, desde o minuto inicial. Todos os fragmentos estão aí jogados, quando juntar tudo, todos vão fazer muito sentido. Meu único ponto aqui é, dá pra aproximar o Pacificador lá do Esquadrão Suicida, mas ao mesmo tempo, essa peteca aqui dele ser o anti-herói, que não necessariamente sabe que é o anti-herói, pensa que é o herói, essa peteca não pode cair. Esse episódio flertou um pouquinho com essa brincadeira, mas isso não pode acontecer. É um episódio ok, um episódio de transição, acho que o próximo, ou pelo menos os próximos, tem tudo pra elevar o nível da série. Prevejo que sim. Ou não. Vai saber. Prevejo que sim. Prevejo que sim. Prevejo que sim. Prevejo que sim. Prevejo que sim.